Consultores e consultoras, esse é o nosso meio-dia em consultoria, que bom poder estar com você ao vivo nesse seu intervalo do dia pra que a gente possa juntos aprender sobre consultoria, compartilhar experiências. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que vocês sempre trazem aqui pra mim. A questão de como começar, ontem mesmo respondi uma dúvida de uma seguidora que falou que tem medo de não dar conta, né? Por ser algo novo na sua vida, na sua carreira, algo que você talvez não tenha experiência, tá começando dando os primeiros passos. Então eu quero falar de uma coisa muito importante pra quem está começando e quero te ajudar então a se sentir mais preparado, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Josileide, Havânia, Nutri Rafaela, Ariomar também tá aqui, Pablo, Julienne, a Jennifer. Andréa, Ju, Déia, Mayara, Ellen, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meio de consultoria. Me conta aqui de onde você é, se é a primeira vez que você está aqui com a gente ao vivo no meio-dia. Quero saber onde o nosso meio-dia está chegando no nosso Brasil, pra que a gente possa cada dia melhorar os nossos conteúdos, os nossos encontros aqui com vocês, tá? Pra quem tá começando na consultoria, podem sim existir dúvidas, tá? Olha só, Cajazeiras, pessoal de Cajazeiras, Campina Grande, Recife, Araruama, Paraíba, que legal! Sejam bem-vindos! A Andréa já acompanhou a gente aqui, que legal! Fico feliz de saber que vocês estão recebendo os nossos conteúdos. Então, pra quem tá começando, é comum surgir dúvidas. Por quê? Porque é uma área que talvez você não tenha experiência, ou então a sua faculdade não te trouxe conhecimento suficiente pra começar. De repente, na faculdade, você nem ouviu falar sobre consultoria, não foi um assunto muito abordado, ao ponto de te trazer ferramentas, estratégias, direcionamento, né? A prática pra você sair pronto, né? Pra exercer essa profissão. Então, é normal, tá? Se sentir um pouco perdido na hora de começar. E é por isso que nós estamos aqui com o consultorio de alimentos, justamente pra que você entenda, né? Como a consultoria funciona. Aqui nós damos vários direcionamentos, orientações. Sempre tem aulas por aqui, conteúdos pra contribuir com a sua atuação como consultora e como consultora, tá? Mas, tem um assunto que, com certeza, você não estudou com profundidade na sua faculdade. Se você já se formou há algum tempo, você não... Acredito que você não tenha parado pra estudar isso com profundidade. E é o básico. Sabe aquele conhecimento que você tem que ter pra ser consultor de alimentos? Todos os outros são importantes também, mas esse conhecimento, se você não tiver, se você não tiver domínio, se você não souber interpretar e aplicar esse conhecimento na prática, não dá nem pra começar a ser consultor. E esse conhecimento específico, muitos profissionais não estão estudando ou não estão se dedicando a entender com profundidade. Ou quem procura estudar, pode ter dúvida, não se sentir preparado pra estudar, interpretar e aplicar. Do que eu estou falando? Vocês sabem? Que conhecimento é esse, Marca? É tão importante pro consultor e que se a gente não souber com profundidade, a gente vai... A gente nem vai saber fazer uma análise, a gente não vai saber trazer uma melhoria específica, porque sem esse conhecimento anterior, a gente não consegue aplicar, praticar consultoria. Eu estou falando de legislação sanitária. Sim, é um assunto que você, consultor, precisa dominar. Você não precisa só saber ouvir falar. Entende? A Andrea já sacou na hora. E é exatamente isso. Você não precisa só saber, só ouvir falar. Você precisa conhecer com profundidade. Você precisa saber interpretar. Sabe o que é você ler a legislação e você entender o que ela quer dizer? E mais do que isso, você aplicar o que ela está exigindo lá na rotina do seu cliente, no estabelecimento dele? Por quê? A legislação, gente, ela é a base do seu trabalho como consultor. Não dá pra você orientar uma equipe se você não souber a legislação. Não dá pra você fazer qualquer mudança na cozinha, no estoque, nos processos. Não dá pra você dar um treinamento pra equipe se você não souber a legislação. Porque você vai orientar eles a quê? Qual o embasamento? No seu conhecimento sobre cozinha? Não. Existe uma legislação que traz exigências específicas pra restaurantes, lanchonetes, padarias, serviços de alimentação de uma forma geral. E essa legislação, ela é usada pelos fiscais em suas visitas pra fazer exigências, cobranças. E se o estabelecimento não segue a legislação, ele não cumpre com o que a fiscalização cobra dele. E aí ele vai sofrer penalidades. Vai ser advertido, notificado, pode ser multado, lacrado. Então, a gente não pode orientar uma equipe, a gente não pode dar um treinamento, a gente não pode realizar nenhuma mudança no estabelecimento sem conhecer a legislação. Nos baseando nos nossos próprios conhecimentos. Ah, é naquilo que eu acho que é certo. Ah, eu li em uma cozinha e vi que tem algo errado. Eu acho que... Não, não é o que você acha. É o que a fiscalização vai cobrar. E por que que eu estou falando disso? Porque eu falo com consultores de alimentos, gente, todos os dias aqui no meu Instagram. Nós somos quase 90 mil consultores, é profissionais de alimentos que me seguem aqui. É muita gente. Então, a gente tem uma interação no direct, nas caixinhas de pergunta muito grande, muito intensa. Isso é muito legal. Às vezes eu converso mais com vocês por direct do que aqui, ao vivo ou nos stories. Porque a gente tem uma troca muito grande, muito bacana. E eu percebo que muitos profissionais da área de alimentos não conhecem a legislação. Não sabem o que a legislação diz. Se baseiam muito no conhecimento da faculdade, que é importante, mas não é o suficiente. Entende? Então, ah, mas a minha faculdade falava isso. Tá, mas a legislação está dizendo que a sua faculdade é uma referência, um pontapé, um direcionamento. Mas o que vale no dia a dia, o que vale na prática, é a legislação sanitária. Então, se eu não sei quais são as exigências relacionadas à estrutura do estabelecimento. Se eu não sei quais são as exigências relacionadas à forma de higienização do local. Ah, e o que a legislação exige sobre controle de pragas? Quais são as exigências relacionadas ao abastecimento de água no serviço de alimentação? E ao manejo de resíduos? O que é cobrado do meu cliente? Em relação aos manipuladores, o que a legislação exige sobre higiene pessoal, sobre saúde do manipulador, sobre a capacitação do manipulador? Quais são as exigências relacionadas ao recebimento, ao armazenamento, à preparação dos alimentos? Em questão de descongelamento, temperatura, validade. Quais são essas exigências? O que a legislação diz sobre a exposição do alimento ao consumo pelos clientes? Ou sobre o transporte do alimento preparado? O que a legislação cobra do meu cliente em relação às documentações? Manual, POPs, registros? Eu sei isso. Será que eu consigo aplicar tudo isso na prática? Eu entendo a legislação, eu sei estudar a legislação, de verdade? Será que eu sei interpretá-la corretamente para aplicar no dia a dia? Legislação é legislação, né? Temos termos técnicos, não é uma leitura simples. Então, é importante ler com atenção, estudar com atenção. Dúvidas vão surgir nesse seu estudo. Deixa eu ver a dúvida aqui. Vi na agenda da Anvisa que está previsto revisão de normas de boas práticas de fabricação. Tem ideia do que vai mudar? André, a boas práticas de fabricação é direcionada para a indústria, né? Então, assim, pode mudar muita coisa. Porque em indústrias nós temos diferentes tipos de indústrias. Desde indústrias de bebidas, de doces, frigoríficos, laticínios. Indústrias de massas, de grãos. Então, a gente tem um leque gigante de indústrias. Então, muita coisa pode ser atualizada, mudada, corrigida. Então, não faço ideia. Vamos esperar para ver. Mas aí a gente não está falando de restaurante, lanchonete e padaria quando a gente está pensando em boas práticas de fabricação, tá? Só para a gente não confundir aqui. Para restaurante, lanchonete e padaria são boas práticas de manipulação, tá? Então, tendo novidades, a gente tem que se atualizar com toda certeza, tá? Mariana, comecei hoje o meu curso da RDC116. Que legal, Mariana. Seja bem-vinda ao curso. E aproveitando que a Mariana falou do curso, estudar legislação, gente, é algo que você precisa fazer com calma. E qual que é a minha orientação? Que você estude parágrafo por parágrafo, linha por linha, que você entenda o que você está estudando. Cada tópico da legislação, RDC116, por exemplo, que é a nossa legislação federal, que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviço de alimentação. E é a nossa principal legislação, né, a nível Brasil, direcionada, né, ao serviço de alimentação, restaurante, janelas e padarias. Então, é uma legislação que você, como senhor de alimentos, precisa conhecer. Ela tem que estar aí na sua listinha de estudos, tá? A gente precisa saber interpretar aquele trecho, cada trecho, para a gente poder aplicar. A RDC116, ela possui 12 tópicos na parte de exigências. Tópicos relacionados à instalação, higienização, manipuladores, documentações, preparação, recebimento. E aí, é importante que você leia com a atenção, então que você pare para se dedicar a esses estudos, que você leia parágrafo por parágrafo, saiba interpretar para você poder aplicar. A Mariana falou do nosso curso RDC116, que é um curso com esse objetivo. Nesse curso, o meu papel ali, como sua professora, é junto com você fazer uma análise completa dessa legislação, parágrafo por parágrafo, ou seja, linha por linha, tópico por tópico, para que você entenda a legislação, saiba interpretar e saiba aplicar a legislação no seu dia a dia. Então, no curso, a gente faz essa análise juntos, e a gente também, eu dou vários exemplos, né, para você entender o contexto e você poder, então, aplicar aí nos seus clientes. Você pode aplicar tanto como RT, como gestor de UAM e como consultor também, né? Então, é um curso que tem certificado, acesso por um ano, todo o nosso suporte para tirar dúvidas e o mais legal é você se sentir seguro e preparado para aplicar essa legislação em qualquer situação que você tiver dentro de serviços de alimentação, porque ela é uma legislação específica para servir de alimentação. Então, é essencial que você saiba, e como eu sei, né, porque também comecei do zero na consultoria, também comecei a estudar legislação do zero, também não sabia por onde começar, também tinha muitas dúvidas, nesse curso, meu objetivo é te ajudar, é facilitar os seus estudos, e mais do que isso, que você, além de ter um curso sobre esse assunto onde você possa aprender, e aí você não vai estudar sozinho, porque a gente vai estar ali te orientando, você vai poder tirar dúvidas também, porque na prática, no dia a dia, as dúvidas vão surgir, né, e aí como que eu resolvo essa questão? Aí no curso RDC você tem nosso suporte para te orientar, tá? E o mais legal desse curso não é só tudo isso que você vai aprender, não é só todo esse suporte. Deixa eu ver as dúvidas. Aos estudantes do gastronomismo, o da RDC traz o diferencial maior na sua visão ou é mais voltado para os nutricionistas? Larissa, a legislação não é direcionada ao profissional, é ao estabelecimento. Então, se eu quero trabalhar com restaurantes, lanchonetes, padarias, se eu quero atuar nessa área, eu preciso conhecer essa legislação, porque ela é uma legislação sanitária, publicada pela Anvisa, que vai trazer exigências específicas para restaurantes, lanchonetes, padarias, outros estabelecimentos como esse, para que eles possam garantir alimentos seguros de qualidade para os consumidores, a implantação das boas práticas em todo o seu processo, em todo o seu funcionamento. Então, não está direcionado a um profissional de uma área específica, está direcionado ao estabelecimento. E se eu sou um profissional e quero atuar nesse tipo de estabelecimento, eu tenho que saber essa legislação. Não tenho que ter ouvido falar, saber por cima, saber uma exigência em outra, eu tenho que conhecer, gente, ela é a base do meu trabalho, entendam isso? Ela é a base de tudo que você for fazer na cozinha do cliente. Tudo. Você vai mudar o móvel de um lugar, você tem que saber por que você está fazendo aquilo. Você vai orientar o manipulador em relação a uma operação que ele está fazendo errado. Por que está errado? E como que é o certo? Entende? Eu quero treinar uma equipe, chegaram funcionários novos, a gente precisa trabalhar com os treinamentos. Eu sei o que a legislação exige para eu ensinar essa equipe? Então, é isso. Então, o foco é o restaurante, a lanchonete, a padaria, não é o profissional. E aí, se eu for trabalhar nessa área, como gestora de UAM, como RT, como consultora, eu preciso conhecer essa legislação porque eu preciso dela para trazer as melhorias para o local. Tá bom? Pablo, não sei te dizer qual é o salário de um nutricionista de UAM. Depende muito da carga horária que ele vai assumir, se ele é RT ou não. Depende da região. Então, tem que dar uma pesquisada aí para você saber, tá? A média. Se você é formado para começar a atuar como consultora, Andréa, precisa, tá? Porque é a sua formação que te dá atribuições para a consultoria. Mas, se você não é formada ainda, o que eu recomendo? Que você já se capacite. Porque, por exemplo, só de legislação você precisa ser craque. Então, é bom já começar a estudar. E aí, conhecer sobre consultoria, sobre o mercado, sobre os tipos de clientes, serviços que você pode oferecer. Então, durante os seus estudos, já vai se capacitando para quando você se formar, você já possa começar a atuar. Tá bom? Então, gente, quero começar a atuar. Não sei por onde começar. Um dos primeiros conhecimentos que você tem que ter é a legislação. Se você entender de legislação, dominar a legislação, saber aplicar a legislação na prática, você já está, assim, com a bagagem incrível para dar os seus primeiros passos. E aí, claro, você tem que aprender sobre consultoria também. Mas, a legislação é um conhecimento, assim, essencial, tá? Laís, ficha técnica está incluso na consultoria? Laís, ficha técnica é um serviço que o consultor pode oferecer. Não é porque eu fechei uma consultoria que eu tenho que fazer ficha técnica. Ele é um serviço. Então, o cliente pode contratar esse serviço ou não. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor que você tem uma loja de roupas. E aí, você vende calça, você vende blusa, você vende moletom, você vende shorts, você vende saia, você vende camiseta. Tem várias opções ali na sua loja. Não necessariamente, o cliente tem que comprar uma roupa específica. É ele que decide se ele quer levar uma camiseta com shorts, se ele quer levar uma blusa de frio com uma saia. É ele que decide o que ele vai contratar. Então, como consultora, você tem opções de serviços para oferecer para o seu cliente. Mas é ele que decide. Então, ele pode querer contratar só a implantação de boas práticas e não querer ficha técnica. Ou, o inverso, ele pode querer ficha técnica e não querer boas práticas, tá? Então, o que está incluso num processo de consultoria? O serviço que o cliente contratou. Se ele não contratou ficha técnica, eu não sou obrigada a fazer ficha técnica para ele. Eu preciso que ele contrate o serviço para eu fazer. Tá bom? E um outro ponto importante, não é porque você é consultor que você tem que fazer ficha técnica, tá? Como consultor, é você que define quais serviços você oferece também. Então, por exemplo, você pode trabalhar com consultorias e você dentro das suas consultorias ter como serviço boas práticas, redução de desperdício, é um outro serviço. Ficha técnica é outro serviço. Treinamento é outro serviço. Cardápio é outro serviço. Padronização de processos é outro serviço. Ai, Maiara, eu quero fazer todos esses, mas eu não quero trabalhar com ficha técnica. Tudo certo também, tá? É você que define o que você vende na sua loja. Vamos supor que na sua loja você não quer trabalhar com saia. Quer trabalhar só com calça, camiseta e bermuda. A loja é sua, ou você define quais são os produtos que você vai vender lá. É a mesma coisa, o mesmo raciocínio, tá bom? Como consultor, você tem a liberdade de escolher com quais serviços você quer trabalhar, quais clientes você quer atender, como vai funcionar o seu trabalho, seus processos. Certo? Hoje, no meio de consultoria, para quem chegou agora, nós falamos sobre um conhecimento muito importante que o consultor de alimentos precisa ter, que é sobre legislação sanitária. Se você quer começar, um conhecimento básico que você tem que ter é sobre legislação, é sobre a RDC 216, que é a que se aplica para serviços de alimentação. E você precisa saber estudar a legislação, entender a legislação, interpretar e aplicar. A gente tem um curso completo de legislação sanitária aqui no consultor de alimentos. E é super importante lembrar vocês, gente, que pode ser que no seu município ou no seu estado existam legislações específicas para serviços de alimentação, que também é importante que você conheça. certo? Espero ter ajudado você, que você tenha entendido a importância desse conhecimento para os seus processos de consultoria, que você busque essa capacitação no seu dia a dia, que você entenda sobre legislação, tenha segurança para aplicar a legislação na prática, porque ela vai ser uma excelente ferramenta e essencial para seus processos, para as adequações. Se você é gestor de UAN, se você é R&D, você também precisa ter esse conhecimento aí no seu dia a dia. Então, o curso R&D vai ajudar muito você. E a gente se vê no próximo EDI Consultoria. Até lá!